O Salmo 106 finaliza o livro IV. Ele é um Salmo histórico, que complementa o Salmo 78 em sua abordagem temática da história do povo de Deus e, em sua ênfase no fracasso de Israel, contrasta com o Salmo 105. O texto parece indicar uma oração de súplica dentro de um contexto de exílio, no qual exilados ecoam suas vozes, lembrando e ansiando pelo retorno de Israel. A estrutura do texto é composta em paralelos poéticos. Os versos 1, 2 e 48 apresentam uma invocação de louvor. Os versos 3 a 5 e 47 contêm uma oração pela salvação de Deus. Os versos 6 a 12 e 44 e 46 apresentam atos do amor de Deus, salvação e restrição, respectivamente. E no centro da poesia, os versos 3 a 43, há uma narrativa histórica da incredulidade de Israel e do julgamento de Deus. O salmista fala em nome da nação, versos 6, 7 e 47, dirigindo-se ao Senhor dos versos 1 a 3. A sua breve petição é declarada nos versos 4 a 5, mas a maior parte do Salmo é dedicada à sua reclamação ou confissão, versos 6 a 43, enquanto ele relata como seus ancestrais pecaram contra o Senhor no Mar Vermelho, no deserto e em Canaã. Sua confissão de confiança, nos versos 44 a 46, relembra o amor fiel do Senhor, que o levou a libertar seu povo indigno. Ele conclui com uma petição final e voto de louvor no verso 47 e uma doxologia no verso 48. Há um destacamento do lado humano no relacionamento pactual, confessando que os homens que Deus escolheu estão escravizados ao pecado, curvados sobre si mesmos, historicamente depravados. O texto compara a culpa de Israel e a graça do Senhor ao longo de sua história, quando os israelitas exilados confessam os pecados habituais de seus ancestrais e pedem ao Senhor que haja graciosamente, devolvendo-os à sua terra. Neste Salmo, a graça e o amor fiel do Senhor no passado fornecem esperança para sua graça e amor fiel no presente. O Salmo 106 nos convida à reflexão, ao reconhecimento de que pecamos, tal como nossos pais pecaram. Perante a terrível condição pecaminosa, somos chamados a examinar o coração, olhar para o passado e identificar quantas vezes abandonamos o caminho do Senhor e reconhecer que, mesmo que o Altíssimo seja misericordioso, sua graça deve levar ao arrependimento, não à presunção. Amigo, tire alguns minutos para refletir na sua história com Deus. Quantas vezes você falhou com Ele, mas também quantas vezes você pediu perdão e se sentiu perdoado. Hoje é a oportunidade para você reafirmar o pacto com o Senhor, seu Deus. Aproveite essa chance. Ótimo dia para você!